Senhoras ministras, senhores ministros do STF, somos uma articulação de diversas organizações e redes da sociedade civil reconhecidas publicamente por nossa atuação comprometida com a defesa da democracia e com a promoção dos direitos humanos no país. Nós queremos expressar nosso imenso reconhecimento às decisões unânimes do STF contra a imposição de censura às escolas e atividades docentes que violam princípios constitucionais e, assim, o direito à educação. Decisão fundamental contra todos aqueles que estimulam a desinformação, a perseguição, o preconceito. Que negam os avanços da ciência e que atacam as conquistas dos direitos das mulheres, da população negra e da população LGBTQI+. Manifestamos nossa grande expectativa de que o Supremo Tribunal Federal possa se posicionar pela inconstitucionalidade em todas as ações que tratam de leis inspiradas no movimento Escola Sem Partido. Essas legislações são inconstitucionais porque violam o direito à educação de qualidade. São inconstitucionais porque violam os direitos da criança e do adolescente. Porque violam o direito à liberdade de expressão. As leis inspiradas no Escola Sem Partido são inconstitucionais porque afrontam o princípio do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Porque violam a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. E violam o princípio de respeito à liberdade e apreço à tolerância. As leis inspiradas no Escola Sem Partido são inconstitucionais porque violam a valorização dos profissionais da educação. Porque afrontam o princípio da gestão democrática da educação brasileira. E violam o princípio da superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. São inconstitucionais porque afrontam o princípio de promoção do respeito aos direitos humanos e à diversidade. E atacam o princípio de laicidade do Estado e o direito humano à liberdade religiosa. Estimulando a intolerância, em especial contra as religiões de matriz africana. São inconstitucionais porque negam a importância da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento do país. Atacam a dignidade de meninas e mulheres. E violam a nossa lei Maria da Penha. Estimulam a discriminação e a violência contra pessoas LGBTI. E incitam o racismo contra a população negra nas escolas e na sociedade. Por isso, essas legislações estão na contramão da promoção dos direitos humanos e do combate às desigualdades. A estrutura das escolas afeta todos e todas. Porque é contrário ao projeto democrático de país. Por isso, reconhecendo a imensa importância do Supremo Tribunal Federal na garantia da aplicação da Constituição. Convidamos as senhoras e os senhores a apreciar os memoriais enviados por nossas instituições. Para que ninguém possa amordaçar a educação e estimular discriminações e violências. Leiteamos que essa Suprema Corte decida em favor da liberdade de cátedra no país, conforme tem sinalizado em seus brilhantes precedentes. Em defesa do direito humano à educação de qualidade e de um país com democracia e liberdade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto